Hello? Já tá gravando, hein? Come on! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego É meu escritorio, tia E lenta, se eu te pego, ai, se eu te pego Por favor, eu não tenho nada que ver com essa música Eu não tenho nada que ver com essa música Bom, a mim... Eu não tenho que ver com isso, te juro, é de verdade. Eu tenho que ver com isso, eu tenho certeza. Eu tenho que ver com essa, com o tubo é meu filho. Por favor, eu tenho que ver isso. Vai, vai, vai. . 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 A gente que as mentiras são coisas de Samuvi Que maldito o refrão Que se dizem sem consciência Não me imaginava que eu olhava tanto e tanto Eu que me reia de os dois jovens e do querer Eu que a voz se vê minha porta cala e canto Não tenho nada que ver com essa A voz da minha mente cargadita de quebranto Pregunta o destino quando sei Não se espera que se espera de ver Não me imaginava que eu olhava tanto Está no escritório. Pera, pera, pera E já está no escritório. Que bom, que bom e já! Isto se titula God rest your merry gentlemen E eu vou lá para... Estou também em casa, não? Estou também em casa, não? Estou bem, ela... E aí Pá, sot Pá, sot Pá, sot Pum, pum, e já E já, como me corta a rola a nota E aí E aí Pá, sot